Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da WDC Networks referentes ao 4T23, 31 de 12 de 2023, resultados completos. Vamos ver como foi a performance da empresa, começando aqui pela base anual, comparando o 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral, 4T23 contra o 3T23, depois os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra 2022, alguns indicadores e a DRE resumida. Vamos começar aqui então. Do 4T22 para o 4T23, a receita caiu 21,1% de R$ 277.487 para R$ 218.900.000, uma queda de R$ 58.586. O lucro bruto recuou 34,1%, lucro operacional passou de R$ 17.256 para R$ 4.736, um prejuízo operacional aqui, variação de R$ 21.992. O EBITDA ajustado recuou 27,2%. Resultado antes dos tributos passou de um prejuízo de R$ 810.000 para um prejuízo de R$ 11.917, variação de R$ 11.106. E o lucro passou de R$ 1.497 para um prejuízo de R$ 9.851, variação de R$ 11.348. Margem bruta recuou 3,49 pontos percentuais, margem operacional caiu 8,38 pp, margem EBITDA ajustado recuou 1,73 pp e a margem líquida passou de 0,54% para menos 4,5%, uma variação de menos 5,04 pontos percentuais. Números bem complicados aqui na base anual. Vamos ver base trimestral agora, 3T23 para o 4T23. A receita subiu 0,5% de R$ 217.823 para R$ 218.900.000, um ganho de R$ 1.000. Lucro bruto recuou 19,2%. Lucro operacional passou de R$ 11.190 para um prejuízo de R$ 4.736, variação de menos R$ 15.926. EBITDA ajustado caiu 25%. Resultado antes dos tributos passou de R$ 370.000 para um prejuízo de R$ 11.917, variação de menos R$ 12.287, e o lucro passou de R$ 855.000 no 3T23 para um prejuízo de R$ 9.851.000 no 4T23, variação de menos R$ 10.706. Margem bruta caiu 4,29 pontos percentuais. Margem operacional recuou 7,3 pp. Margem EBITDA ajustado caiu 7,03 pp. E a margem líquida, uma queda de 4,89 pontos percentuais. Números aqui, apesar de um leve ganho de receita, ainda assim tem muitos pontos negativos. Vamos ver os 12 meses agora então. De 2022 para 2023, a receita caiu 15,9% de R$ 1.070 para R$ 900.716, uma queda de R$ 170.188. Lucro bruto caiu 24%, lucro operacional reduziu 59%, EBITDA ajustado caiu 10,1% e o lucro passou de R$ 23.169 para um prejuízo de R$ 11.876, uma variação de menos R$ 35.000. A margem bruta recuou 2,22 pontos percentuais. Margem operacional caiu 4,25 pp. Margem EBITDA ajustado subiu 1,67 pp. E a margem líquida recuou 3,48 pontos percentuais de 2,16% para menos 1,32%. Aqui pelos 12 meses também, números bem complicados. Vamos ver alguns indicadores aqui então. Lucro por ação, no caso prejuízo, últimos 12 meses, R$ 0,18. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 3,88. PL, últimos 12 meses, menos 21,3. Negativo em função dos prejuízos. PSR está baixinho aqui, 0,28. Apesar de baixo aí, PSR baixo acaba sendo bom, porém temos que ver todo o contexto aí, né? E a questão das margens também nos segmentos, porém aqui está com prejuízo. PVP, 0,40. Valor patrimonial por ação, R$ 9,82. Ou seja, está com desconto de 60,5%. Estamos pagando R$ 3,88 por uma ação que vale R$ 9,82 de acordo com o valor patrimonial por ação. PVP aqui, 0,4. Indica desconto. PVP abaixo de 1. Retorno sobre o patrimônio líquido negativo, menos 1,9% em função dos prejuízos. Patrimônio líquido do 3T23 para o 4T23 passou de R$ 644.883 para R$ 635.110. Capital social realizado não teve alteração 3T23 para o 4T23. Número de ações permanece o mesmo. Valor de mercado em R$ 50,892. Dividendo nos últimos 12 meses, 0,3%. E o resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos R$ 7,181. A alavancagem aqui está em R$ 2,1 pelo EBITDA ajustado, sendo dívida líquida de R$ 488.400, com a alavancagem ajustada nos últimos 12 meses de R$ 231.536. A alavancagem eu considero um pouquinho elevada, ok? Acima de 2, eu acho que uma alavancagem é um pouco alta. Entre 1 e 2 a alavancagem média, abaixo de 1 a alavancagem baixa. Pelo patrimônio líquido está em 76,9%, sendo dívida líquida R$ 488.400, com o patrimônio líquido de R$ 635.110. Então está aqui em 76,9% a dívida líquida em relação ao patrimônio líquido. Vamos ver a DRE resumida agora. De 2022 para 2023. A receita recuou em 15,9%. Os custos caíram 13,5% de menos R$ 823.248 para menos R$ 712.454. Um ganho aí de R$ 110.793, já que é uma redução de custos. Lucro bruto caiu 24% de R$ 247.656 para R$ 188.262, uma queda de R$ 59.394. Despesas vendas gerais administrativas caíram 39,3%. Outras despesas receitas operacionais reduziram 0,1%. Com isso, o lucro operacional caiu 59% de R$ 88.787 para R$ 36.386, uma queda de R$ 52.401. E o resultado financeiro líquido melhorou 35,1% de R$ 80.894 para R$ 52.498, um ganho de R$ 28.396, ou melhor aí, nas despesas financeiras, queda nas despesas financeiras. Resultado antes dos tributos passou de R$ 7.893 para um prejuízo de R$ 16.112, variação de menos R$ 24.000. Adicionando imposto de renda e contribuição social, créditos aqui, fechou 2022 com lucro de R$ 23.169, e aqui um prejuízo de R$ 11.876, em 2023, variação de menos R$ 35.000. Vamos ver aqui então a variação do valor das ações neste período. Elas começaram em 2024 aqui valendo R$ 4,22, com base na cotação R$ 3,88, uma queda de R$ 0,34, ou menos 8,1%. Um ano antes elas valiam R$ 5,61, com base na cotação R$ 3,88, uma queda de R$ 1,73, ou menos 30,8%. Elas começaram em 2023 valendo R$ 5,80, e fecharam o ano valendo R$ 4,19, uma queda de R$ 27,8, menos R$ 1,61. Então aqui estamos observando que ela acumula queda de 30,8% de um ano para cá. E observando aqui os números, a receita caiu 15,9%, o lucro bruto caiu 24%, lucro operacional reduziu 59%, o resultado antes dos tributos, menos 304%, e o lucro menos 151%, ok? Vamos ver aqui o gráfico então, elas começaram aqui, 2023, valendo ali R$ 5,80, saltaram aqui em janeiro, né? E aí passaram a corrigir, temores, economia global, importante sempre ver estes saltos aí, se os resultados estão colaborando, né? Para os saltos. E aí, temores, economia global, bancos quebrando Estados Unidos, e aqui teve antecipação aí da Selic, porém, ela não surfou, né? Pegou um pouquinho aqui a partir do mês 6, porém, não ajudou muito aí o movimento do mercado. E desde então aqui, vem corrigindo aí, né? Vem se mantendo aqui há um tempo já, nesta faixa aqui, ó, dos R$ 3,90. Desde o mês 9, 10 aqui, outubro de 2023, vem nessa faixa de preço, não surfou aí o ralezinho de final de ano. Então, está numa situação bem delicada, hein? Falta bastante aí para chegar lá, ó, na estreia aqui na bolsa, 2021, lá nos R$ 25,00, batendo aqui R$ 27,00 ali, pela sombra também. Então, falta um caminho bem longo e para crescer, os números, obviamente, precisam melhorar, né? O lucro precisa subir. Vamos ver então como foi a passagem aí nestes períodos dos números aqui, ó. 4T22 para 1T23, a receita caiu 12% de R$ 277,487 para R$ 244,260. E passou de um lucro de R$ 1,497 para um prejuízo de R$ 6,391. Do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 10% de R$ 244,260 para R$ 219,732 e teve um lucro aqui de R$ 3,511 ante um prejuízo ali. Do 2T23 para o 3T23, a receita caiu 0,9% de R$ 219,732 para R$ 217,823 e o lucro caiu 75,6% de R$ 3,511 para R$ 855,000. Margem bem magrinha aqui, 0,4%, sempre monitorando também variações das margens. Aqui então no gráfico, queda de receita aí. Vamos ver os semestres aqui também, importante observar semestres. Do 1S2023 para 2S2023, a receita caiu 5,9% de R$ 463,992 para R$ 436,724. E o prejuízo passou de R$ 2,880 para R$ 8,996, um aumento de 212%. Do 2S22 para 2S23, a receita passou de R$ 545,391 para R$ 436,724. E o lucro de R$ 16,705 para um prejuízo de R$ 8,996. Do 1S2022 para 1S2023, a receita caiu de R$ 525,513 para R$ 463,992. E o lucro passou de R$ 6,464 para um prejuízo de R$ 2,880. Aqui no gráfico também aí, tendência de queda da receita e do lucro aqui também, se tornando prejuízo. Vamos ver os 12 meses agora então, 2021, 2022 e 2023. De 2021 para 2022, a receita subiu 0,4% e o lucro caiu 68%. Receita de R$ 1,066 para R$ 1,070 e o lucro de R$ 72,454 para R$ 23,169. A margem caiu aqui de 6,8% para 2,2%. Uma queda de 4,6 pontos percentuais. Importante também monitorar margem. E aqui já observamos 2022 para 2023. Estamos vendo que a empresa possui muitos desafios aí pela frente, hein? Então, olho nos resultados, olho nos números e olho nos indicadores também. Bom, é isso que eu tenho prazer em relação à empresa. Obrigado pela sua atenção. Desejo muita boa sorte para você. Sucesso para todos. E até a próxima. E até a próxima.